Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô começando hoje esse vídeo aqui com vocês. Esse vídeo é muito especial, né? Que é o vídeo da comemoração dos nossos 50 mil inscritos, né? Eu vou trazer hoje pra vocês. Escolhi uma receitinha que eu nunca fiz aqui no canal. Então, assim, eu tô esperançosa que dê certo, né? Parece ser bem facinho de fazer. Então, eu gosto de trazer sempre aqui coisas fáceis, né? Que é muito, assim, fáceis, gostosas, é claro, né? Mas eu acho que esse bolo vai ficar bem gostoso. Já faz um tempinho que eu tinha escolhido. Eu tava de olho, vamos dizer assim, né? Nessa receita. Porém, falei, ah, vou deixar. Tô guardando ela pra fazer hoje. Então, chegou o dia e é isso mesmo. Vou trazer aqui pra vocês. E eu quero já aproveitar aqui no início do vídeo, porque, assim, tem pessoas que pulam, né? Nosso vídeo. Então, assim, antes que você pule, não pule. Eu vou começar logo aqui agradecendo a todos vocês, tá bom? Pelo carinho, por estar aqui comigo, né? Acompanhando as minhas rotinas, como eu digo sempre pra vocês. Eu gravo o meu dia-a-dia, né? Minha vida real mesmo aí pra vocês. E que a minha vida real é a realidade da maioria, né? Das donas de casa, enfim. E aí, eu trago aqui pra vocês sempre com muito carinho. E peço sempre pra vocês que vem chegando. Se você chega no vídeo, dá uma olhadinha no conteúdo. Sempre que eu tenho coisa nova, é claro, trago tudo aqui pra vocês com muito carinho. E aí, dá uma olhadinha nos conteúdos, vê se você gosta do conteúdo. Se você gostar, simpatizar, aproveita, se inscreve e vem acompanhar aqui comigo, né? Como eu disse pra vocês. Meu dia-a-dia, tudo que vai acontecendo eu vou mostrando aqui pra vocês. E é isso. Eu espero de verdade que vocês gostem de acompanhar hoje o vídeo de comemoração, né? Fiquem felizes por mim. Estou muito feliz e muito grata, claro, a cada um de você que vem, que se inscreve, que deixa seu comentário, que assiste o vídeo, né? De fato, pra poder deixar um comentário de acordo com o conteúdo do vídeo, né? Porque, assim, quando a pessoa comenta uma coisa que você fez no vídeo, interage, vamos dizer assim, né? Com você, é muito melhor. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas interagindo com aquilo que eu fiz, com o que eu comentei. Aí, a gente vê que a pessoa realmente viu o vídeo. Porque, infelizmente, tem pessoas que só comenta e nem olha, nem sabe o que a gente falou. Muitas vezes a gente fala no vídeo um determinado assunto e tem pessoas que perguntam exatamente aquilo que a gente falou no vídeo, né? Aí, sim, tipo, a pessoa não viu o vídeo, né? Mas, tudo bem. Estou aqui hoje pra reclamar, não. Estou aqui hoje pra comemorar os nossos 50 mil seguidores, amiguinhos e agradecer de todo o meu coração, tá bom? Você que vem, que assiste, que tá todos os dias aqui comigo. Malu, eu adoro seus vídeos. Malu, muito obrigada de todo o meu coração, tá bom? E é isso, gente. Eu vou parar por aqui porque, vocês sabem, né? Não dá muito pra ficar falando, porque senão já vira uma manteiga derretida, né? Mas, um beijo muito carinhoso de todo o meu coração pra todos vocês, tá bom? Vambora lá pra receitinha. Bom, gente, então vamos logo lá pra receitinha, né? Aqui eu separei mais ou menos que é as coisas do recheio. Então, eu vou... Esse aqui tem dois assim, ó. Mas é porque tá usado, tá vendo? Tem um pouquinho em cada. Mas são 100 gramas. Porém, eu vou deixar na descrição desse vídeo Todos os ingredientes certinho que eu usei, tá bom? Aí vocês acompanhem aqui o modo de fazer. Vambora começar fazendo esse, porque esse precisa esfriar, né? Um pouco. E depois, enquanto esse vai esfriando, eu vou pra massa. Então, vambora lá. Vou mostrar passo a passo aqui pra vocês. Eu já vou começar aqui colocando o leite condensado nessa panela. Agora que eu vou colocar aqui nesse... No leite condensado, vou colocar 3 colheres de sopa de amido de milho, né? Ou maisena. Agora eu vou primeiro misturar aqui. Vou derreter, digamos assim. Unir bem, espalhar bem aqui esse amido de milho. Pra não encaroçar, né? Então, não embolar. Então, vou... Espalhou bem, né? Ficou bem unidos aqui. E agora, já vou colocar aqui também, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Gostei desse jussar até, gente. Ele não é muito aguado, sabe? Bem cremoso. Vou colocar 500 ml. Vou medir aqui, ó. Nesse medidor, no caso. Colocar 500 ml de leite. Aqui, no caso, é o medidor cheio. Vou colocar aqui também. Aí, já vou vir aqui com o coco ralado, sabe? Se você não quiser colocar coco, coloca também essência de baunilha, né? Tá bem gostoso. Mas, vou colocar o coco. Na verdade, eu vou colocar só essa quantidade mesmo que tava ali no pacote. Que tá praticamente... Tava praticamente cheio. Então, não vou colocar mais, não. Agora, já vou ligar o fogo. E ficar aqui mexendo, gente. Tem que ficar mexendo. É... Direto. Porque, senão, ele embola, né? Por causa do amido de milho. Então, bora mexer aqui. Daqui a pouquinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o ponto. Bom, gente, ó. Fala um tempo aqui mexendo, né? Sem parar, como eu disse pra vocês. Porque, senão, embola, né? Aí, agora, já começou a ferver. Vou misturar aqui só mais uns minutinhos. Um minutinho, né? Pelo menos. E, daqui a pouco, eu já vou desligar e deixar esfriar, tá bom? Então, ó. Pra vocês verem aí. Fica assim mesmo, ó. O creme. Agora, vamos misturar ele aqui um pouco. Deixar dar uma cozinhadinha, né? E reservar pra esfriar. Prontinho. Já deixei aqui cozinhando um minutinho. Agora, já vou desligar. E fica assim mesmo, gente, ó. Pra que esfria, ele vai dar uma endurecidinha, né? Então, pode deixar assim mesmo. Vou colocar agora ele pra esfriar. E já vamos pra massa agora. Bom, já coloquei vocês aqui no nosso lugarzinho de fazer bolo, né? Então, agora, eu, gente, eu acho que eu peguei em uma coisa, ó. Vou usar Nescau. Só que na receita pede pra usar chocolate. Aquele chocolate, sabe? É... Ele... Acho que é chocolate em pó, né? Vem sem... Acho que ele vem com menos açúcar, no caso, né? Mas só que eu não comprei. Confesso pra vocês que eu nem me atentei pra isso, sabe? Agora que eu fui ver. Mas eu vou usar, ó. É uma xícara, né? De chocolate. Vou colocar já aqui, ó. Uma xícara de chocolate, no caso. Em pó. Ou... Estou usando Nescau e falo pra vocês o resultado, se ficou bom. E agora, pede duas xícaras de farinha de trigo. Então, duas xícaras é cheia aqui, praticamente, a vazia, essa medida. Vou já colocar aqui junto, ó. Vou dar uma misturada. Misturar tudo aqui e já volto. Vamos começar aqui, colocando três colheres de sopa de margarina. Bom, gente. Eu troquei aqui de vasilha. Porque aquela vasilha tava muito aberta, né? Pra eu bater, porque eu vou bater com esse mix aqui, ó. Então, se você pode bater na batedeira, tá bom? Caso você tenha. Agora, pede uma xícara, mais duas colheres de açúcar. Vou colocar aqui. Agora, vou colocar um ovo. Que são quatro ovos, mas eu vou colocar, aos poucos, o ovo. Um ano. Aí, ó. Já ficou meio assim, esbranquiçada. Agora, eu vou começar a continuar, no caso, né? Colocando os ovos. Quebrando assim na xícara, pra caso esteja estragado, né? Não estrague nossa mistura. Agora, eu vou colocando assim, um a um, e batendo. Vou continuar aqui, esse processo de acrescentar, ó. Tô acrescentando um a um, batendo. Aí, acrescento o outro, bato mais um pouco, entendeu? Vou fazer esse aqui. Quando eu acabar de acrescentar o ovo, eu volto. Bom, gente, ó. Bati mesmo, bem batido, ó. Com creme bem leve, né? Agora, vou começar a acrescentar aqui, a... Essa mistura aqui, ó. Do chocolate com a farinha, né? Aí, eu vou peneirando ela aqui, pra ficar bem... Tirar os negocinhos do chocolate, né? As bolinhas que ficam empedradinhas. Então, vou passar aqui na peneirinha. Vou passando aos poucos. E já vou misturando aqui, ó. Nessa misturinha. Agora, eu vou acabar de peneirar e já volto. Acabei de peneirar aqui o resto da farinha. Agora, eu vou pegar aqui mesmo, já um pouquinho. Vou esfarinhar aqui, olha. Essa... O tabuleiro, né? Que eu já, no caso, já passei margarina. Agora, eu vou acabar de misturar tudo aqui. E ainda aqui, nessa mistura, pede... Meia xícara de leite, ó. Que eu já vou colocar aqui. E aí E aí e a massa fica bem bonita gente ó faz tanto tempo que eu não fazia a não ser os meus bolos de milho de fubá né mas bolo assim mesmo faz tempo que eu não fazia com a pró fazendo a massa assim normalmente já pega aquela massa pronta né de supermercado mas a massa ficou muito lisa gente muito levinha mesmo agora eu vou ainda vim com uma colher de fermento né então colocar aqui ó e agora esse fermento aqui só misturar mesmo enquanto isso já deixei o forno esquentando tá esquentando em 150 depois eu vou e a hora do forno também a gente vai controlando né você aumenta um pouco diminui um pouco pelo menos eu faço assim e dependendo da reação do bolo você vai regulando seu forno aí ó bem bonita agora já vou levar para o tabuleiro forma untada né esparinhada vamos aqui agora colocar a massa bolo colocado agora gente nossa nosso creme ó tá aqui já está na temperatura ambiente então se você for fazer esse bolo se você quiser já pode até fazer o creme um quanto antes né deixar ele esfriar então agora aqui já tá na temperatura ambiente vamos lá para mágica espalhar todo esse creme aqui em cima do nosso bolo que esse no caso vai ser o recheio do nosso bolo né que essa é ação da gente vai encontrar e aí como você vai ver o que você vai ter a chance da gente vai dar uma hora e aí que você vai ter a chance de ter uma hora e aí 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 Pronto, gente, coloquei todo o creme aqui e agora vamos levar para o forno e começar a rezar, né? Vamos lá, vou levar para o forno e daqui a pouquinho eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado, tá bom? Mas esse creme está muito bom, gente. Uma terra paca a panela, viu? Gente, voltando aqui com o bolo, ó, já faz um tempinho que eu terminei de fazer, né? Aí parece que está queimado, mas ficou bem coradinho, por quê? Eu achei uma dificuldadezinha nele de assar a parte de cima, sabe? Meu forno eu devia ter ligado a parte de cima, assim que eu coloquei, mas eu nem imaginei que fosse ser difícil. Aí assou, a hora que eu fiei o garfo para ver, estava meio ainda cru por cima. Peguei, liguei a parte de cima, a gente meio que deu uma douradinha, digamos assim, né? É, não está com gosto não. Não, com gosto de queimado não está, né? A Dani já está aqui, né? Já está comendo, né? Né? Para a gente comer o bolo. Esse bolo diferente. Ixi, vamos ver agora, vamos cortar para ver o resultado, né? Já estou ansiosa. Também. Aí, vou pegar agora, vou fazer um ganache, mas é super opcional, né? Se você não tiver o chocolate assim para fazer o ganache, pode colocar um brigadeiro, um outro recheio, né? Uma cobertura, no caso. É. Do que você preferir, entendeu? Então agora vamos fazer aqui, ó. Geralmente a gente coloca dois desse. É. Também abrir esse aqui. Para uma caixinha. Para uma caixinha de creme de leite. Fica certinho. Né? Gente, agora a minha mãe, ela derrete assim, sabe? Aí vai olhando, de 15 em 15, eu acho, né? 30 em 30. Vamos colocar 30, né? É, acho que de 30 dá. Na hora que tiver mais mole, a gente vai de 15 em 15. É, daí a gente vai misturando até ficar molinho. Também pode ser no banho-maria, né? Mas assim, é mais prático. Né? Mais rápido. É. Pronto, gente. Olha, já derreteu todo. Agora é só misturar o creme de leite. Ele não pode estar muito quente, né? Se o creme de leite, se o chocolate estiver muito quente, dá certo. Só que fica aquela outra coisa. Qual que aconteceu aquele dia? Tava gelado? Não, o creme de... O chocolate não pode estar frio. É. E aí fica, tipo assim, fica fosco, né? Igual aquele dia, né? É, não fica lisinho. E o bom... Minha mãe, ela jogou um pouquinho de leite. Só que nessa camadinha, que como eu disse pra vocês, né? Deu, tipo, uma ressecadinha, né? É. Mas o gosto não tá de queimado, então... É, mas é... Prontinho, gente. Olha, ficou no ponto. Olha, ficou bem bonito, bem diferente daquele, né? Sim, o ideal, acho que é deixar o... Já tirar o chocolate... E já pôr, né? É, não deixar o chocolate parado. É. E aí fica aguado assim na hora, mas depois ele endurece. Dá até pra fazer aquelas coberturas que eles fazem, que caem só até a metade, assim, Que é bonito. É, aquele dia também é que ele ficou. Aham. Mais durinho depois. É. Agora já vamos colocar aqui, ó. Hum. Acho que eu vou tacar, assim, espalhar. Agora sim, gente, ó. Eu já coloquei aqui, gente, que eu acho que fica melhor, né? Né? E espalhar aqui o ganache. 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 Anda? Tchau. Bom, gente, olha como que ficou. Nossa. E já até endureceu, né, mãe? Já, tá firmezinha já. Já, o ganache. Agora minha mãe vai colocar a velhinha, ela comprou rosa. Não, 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 não. Daqui a pouco minha mãe tem placa, mano. Placa do YouTube. Ai, meu Deus, caiu, gente. Afunda mais. Acho que eu vou afundar no bolo, né? É. Eu coloquei só no ganache, vai. É. Cai, tá meio mole, né? Opa. Ixi, esse aqui tá com preguiça. Tá, afiar mais. Aí, acho que foi. Assim? Deixa eu ver. Ficou tortinho. Foi? Será que vai cair mais? Acho que não, não é aqui. Acho que vai, gente, agora. Bora. Ó, rasamos. Rasamos não, né? Rasou, minha mãe foi sozinha. É. Da hora. Bora, gente, acender. Tem que ser rápido, eu acho, hein? Será que essa é daquela aqui? Eu quero comprar uma dessa, mãe. Ai, eu tô me queimando. Agora, nova aí. Não, deixa eu acender. Vai. É assim, minha filha, ó. Aí, ó. Agora eu vou tentar de novo. De novo. Vai. Não é possível, não sei assim. Não. Assim não. Ó o dedo. Qual? Ó o dedo. Você vai queimar sua unha. Aí, ó. Agora foi. Vai. Tá molhado aí, porque ele caiu no bolo. Caiu? Ah, é. Bom, gente, vou aqui fazer um pedido, né? Né? Disse, hein? Pedido em silêncio. É em silêncio. Quem pode saber? Né? Viva os 50 mil! Viva os 50 mil! Acender de novo! Vai saber hoje. A Mel quer participar. Quer vir participar? Mel, vê. De novo. Mel. 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 Essas velinhas são boas, hein? Uuuuh! Tão subindo. Agora esqueçou, ele pagou. Gente, será que vem 100 mil esse ano? Acho que vem. Nossa! Deus é mais, né? É. De novo, mãe. Aí, hashtag 100 mil. Hashtag 100 mil, hein? Tamo aí na torcida, né? Ih, meu Deus. Tô na hora. Tem moto. Acho que vem, gente. Vem. Vem 100 mil. Vem 100 mil. Gente, realmente, chegar esse ano vai ser quase igual a nós, né? No final do ano. No final do ano, né? É. Em vez, pai, que... Vamos aí. Tamo trabalhando, como diz, né? Fazendo o que a gente consegue fazer, né? E Deus faz a parte dele, né? É. Deus reservar pra nós. Nós aceitamos de bom grado. E assim... Agora acho que vai. Acho que agora paga. É. Eu nem vou falar muito, né? Vocês já sabem, na verdade. Também eu já falei no início do vídeo, né? Então... Minha mãe chorando. Minha mãe chora também. Não pode falar não. Não precisa falar não. Minha senhora de barulho. Todo mundo já fala, né? Quase todo mundo. É. Então é isso, gente. Eu vou agradecer, né? Claro, mais uma vez. Como eu disse pra vocês. Eu só tenho a agradecer. Primeiramente a Deus, né? Claro. É. E segundo a vocês, né? Ao Gê, a Dani. Porque vocês sabem que são os meus maiores incentivadores, né? É. Mas... Muito obrigada de todo o meu coração. A todos vocês que vêm, que assistem, que compartilham, que deixem o seu like. Que tá sempre por aqui deixando uma mensagem, um comentáriozinho de carinho pra mim. Tá bom? Então vambora aqui cortar. Partir e ver se ficou recheado mesmo esse bolo. Vixe, vamos ver agora o resultado desse bolo. Já tô ansiosa também pra ver o resultado. É. Vou pegar de prato. Não, hoje já cheguei com o prato inteiro aqui. Igual aquelas criancinhas que já querem ser o primeiro pedaço. Coloca aqui logo. Vai ter pano prato pra ver. Olha. Esse adeus. Caraca. Não, gente. Realmente. Olha. Na hora que eu coloquei, eu confesso pra vocês... Meu Deus, que ficou com medo também. Falei, meu Deus, será que vai dar certo? Que top, velho. Fica realmente... Assim, né? No pezinho. É. Acho que é assim que tem que colocar. Olha aqui dentro como ficou. Olha. Uhum. Ficou muito legal, né? Já faz um tempinho que eu tava pra fazer essa receitinha. Nossa, façam aí, gente. Deu certo. Ficou muito legal. E aí E aí Bom gente, olha os pedacinhos assim Agora vamos provar Gente, vamos experimentar Eu vou experimentar primeiro E ela demora? Não, vamos bora lá Ficou bom? Não fica doce Nossa, muito bom Não vou colocar esse chocolate Nem o creme Nossa, ficou perfeito Gente, não é aquele negócio que você come Que já faz assim, de tão doce Fica bem leve o doce Mas o motivo que é legal pro ganache Que fica menos doce ainda Do que o brigadeiro Porque no caso esse chocolate É meio amargo Gente, pensa, tá perfeito E como eu disse também pra vocês Já faz tanto tempo que eu não fazia essa massa Deu certinho Ficou fofinha Não ficou aquela massa pesada Mas ficou muito bom Faria de novo sim Com certeza Eu até falei com ela Você só me chama se der certo Brincadeira Brincadeira da parte ficou ótima Gente, sério Podem fazer E muito mais fácil Do que depois você tem que cortar, rechear Já vai tudo junto pro forno Quando você tira Não quiser colocar cobertura Nem precisa também, né? Vai ficar recheado e gostoso mesmo Bom, gente, então é isso Quanto ao bolo Nossa, só façam, gente Fica muito bom, viu? É... Façam aí Me marquem lá no Instagram Que eu vou repostar com muito prazer, tá bom? E os ingredientes Vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês E é isso, gente, né? É... Como eu já disse pra vocês Muita gratidão, tá bom? Muito obrigada a todos vocês De todo o meu coração No mais, fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês sempre Muito obrigada pelo carinho de vocês Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau